Música Ele é fonte de inspiração para os poetas, objeto de estudo de pesquisadores, reverenciado pelos marinheiros. Grandioso, ocupa a maior parte da superfície terrestre, 360 milhões de quilômetros quadrados. Para muitos, sinônimo de medo, morada de seres mágicos. Para outros, sustento e diversão. A verdade é que essa suntuosidade chamada mar está em perigo. Música O risco é iminente e quem mais se beneficia dele é também o seu carrasco. Muita gente fala sobre o plástico, sobre o mal que o plástico causa. Realmente ele causa quando ele é descartado de forma equivocada, quando ele é descartado na natureza. Mas quem descarta o plástico na natureza é o ser humano. Hoje é o plástico o material poluente mais presente nas águas brasileiras. Um estudo feito pelo Instituto Oceanográfico da USP aponta que 95% do lixo encontrado nas praias é composto por itens plásticos. Material que muitas vezes começa a sua viagem nos rios, em cidades a quilômetros do litoral. Passa pelos mares e termina no nosso organismo. Todo plástico quando cai na água, ele vem boiando até a hora que ele chega aonde? No mar. É onde todos os rios desembocam e todos nós aprendemos isso na escola, quando criança. E nesse momento ele encontra o maior e mais eficiente triturador de plásticos que pode existir, que é o mar. Então ele fica ali 24 horas por dia, fica todos os dias da semana para sempre triturando e batendo um no outro, batendo nas pedras. E isso acaba transformando ele num microplástico, a microfibra de plástico. E a microfibra de plástico depois vem para nós, seres humanos, na hora do sal marinho. A inconsequência humana é que vem matando aos poucos o que se acreditava ser eterno. E a mesma criatura que destrói é também a que luta pela vida saudável dos mares. Iniciativas surgem no mundo todo para salvar esse patrimônio natural. Em 2014, o projeto Limpeza dos Mares nasceu em Florianópolis, unindo entidades entusiastas da vida marinha. Mas, principalmente, unindo gente para cuidar do mar. O Limpeza, ele é ancorado pela Associação Náutica, a Catmar. Também pelo Mundo Mar, que faz a gestão de toda o Limpeza dos Mares. E também há um programa, o Mundo Mar, que faz a cobertura especial no dia da etapa. E a escola de mergulho Aquanalta Floripa, que é responsável por todos os mergulhadores em água. O projeto vai literalmente mais fundo. Além da limpeza das praias e encostas, os mergulhadores voluntários encontram na profundidade do mar e de rios todo tipo de resíduo. A cada etapa de trabalho são pelo menos 150 voluntários. Eu ponho a mão e faço! A Menina dos Olhos é mergulhar fundo. A gente traz mergulhadores, voluntários, junto com uma equipe que a gente tem de diretores de mergulho mesmo, que é a Escola de Mergulho Aquanalta, que faz toda a operação água, fundo do mar. E costões. E aí a gente também tem a etapa praia, que é onde a gente gosta, né? E sempre devemos envolver o poder público. Nesse caso, as prefeituras, os órgãos ambientais, que sempre estão conosco nessas ações. Até agora, o projeto já recolheu mais de 113 toneladas de lixo. Material que não poderia estar ali de jeito nenhum. Eu moro a dar em casa! Mas o que fazer com o que é recolhido? O plástico ganha uma nova chance. E a transformação se completa. Uma empresa de São Paulo recebe o material e trabalha na fabricação desses utensílios de cozinha. O dinheiro arrecadado com a venda ajuda nos custos operacionais do projeto. O limpeza dos mares também trabalha com quem deve dar continuidade ao trabalho. As novas gerações recebem orientação de voluntários nas escolas. Aprendem sobre a realidade e aplicam de fato os ensinamentos no cotidiano. Quando a gente leva as palestras nas escolas, a gente encontra essa alegria das crianças. A gente percebe essa naturalidade, essa perfeição das crianças. Porque elas não veem isso como uma mudança de hábito. E sim, às vezes, até como uma brincadeira. Prova disso é que, às vezes, quando a gente volta nas escolas, que a gente deu a palestra, a gente escuta dos próprios professores, dos pais, dos alunos, coisa do tipo assim, o que vocês fizeram com nossos filhos? Que agora o plástico, qualquer lixo, ele explode aos nossos olhos diante de tanta cobrança das crianças. Então, certamente, é das crianças que vai vir essa solução definitiva. Para conhecer melhor o trabalho ou ser um voluntário do Limpeza dos Mares, basta acessar o site ou as redes sociais do projeto. As equipes estão aptas a atuar em todo o país, mergulhadas na limpeza e na conscientização de pessoas. Isso é só a ponta do iceberg. A gente tem muito mais para fazer, mas se cada um fizer a sua parte, entender. A culpa não é do plástico, a culpa não é da bituca de cigarro. Porque todos esses produtos foram feitos para nós, seres humanos. Lembrar que esse ambiente que você está degradando, mesmo que de forma inconsciente ainda, vai ser usado por outra pessoa também. E por ele mesmo. Ou um filho, ou um neto, alguém que venha logo na sequência. Essa eu acho que é a resposta mais objetiva. Empatia. Lembrar do próximo. Sempre. Não importa a sua crença ou os seus princípios. Água e vida se confundem. Uma união perfeita entre grandeza e simplicidade. Seja Iemanjá, Poseidon ou qualquer divindade aquática que defenda o mar e quem dele vive, vale dizer que somos nós que vivemos em terra, os responsáveis pela continuidade de quem mora nas águas. Ai, que noche. Não precisa muito tempo de jogar aqui.